Contar histórias com ou sem recursos auxiliares, o que é melhor? Sempre me perguntam isso nas minhas capacitações. E a dica que eu trouxe aqui para vocês é que vale tudo. Todos os recursos são muito bem-vindos, como por exemplo os fantoches, eles são muito divertidos. Também temos opções de música, mesmo que a gente não saiba tocar muito bem no instrumento. Um sonzinho sempre é bem-vindo. Também podemos escolher personagens feitos de tecido ou de objetos recicláveis e a própria ambientação é um recurso auxiliar que pode ser muito bem-vindo nas histórias. O que a gente deve tomar cuidado e a dica que eu deixo aqui para hoje é que nem todo bom recurso salva uma boa história. O conteúdo é o que mais importa e se a gente não treinar muito bem com esse recurso que a gente escolher, pode colocar tudo a perder. Toda a mensagem da história pode se perder e aí o nosso público pode ficar focado diretamente no nosso erro em relação a esse recurso escolhido. Por isso é bom treinar e escolher nosso recurso que nos ajude e que não nos atrapalhe na hora da contação. Tchau! 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 Tchau!